Ó, minha princesinha tá aqui. Se vocês ouvirem um barulhinho, é ela. Aí eu venho, dou assistência pra ela e aí eu continuo o vídeo, tá? Prioridade é ela. Agora senta que lá vem a história. Oi, gente! Tudo bem, meus amores? Tô de volta. Mais um vídeo aqui no canal pra vocês sobre maternidade, tá bom? Bom, eu já fiz aí pra vocês um vídeo explicando o porquê que eu decidi fazer cesáreo e hoje eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês sobre o puerperio, sobre a recuperação, tá? Do pós-parto, da cesárea e também da laqueadura que eu fiz. Então, se você é novo, se inscreve no canal, deixa um joinha no vídeo que ajuda bastante e vamos lá pra esse relatório aí que eu vou trazer pra vocês, a minha experiência, tá? Bom, gente, eu tive que mudar de posição, tive que sair de onde eu tava e vim pra cá pro quarto e espero que a imagem esteja boa. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar do puerperio. Tô aqui com a minha colinha, pra mim não esquecer de nada. E falar sobre o corpo pós-parto, recuperação e tudo mais, tá? Eu ressaltei aqui 11 coisas que eu acho importante falar. Foi a primeira vez que eu fiz uma cirurgia, porque quando eu fiz o procedimento estético no nariz, não foi precisamente uma cirurgia. Era mais uma cirurgia com anestesia apenas local, né? Então, é... Mas eu nunca quebrei o braço, nunca nada do tipo. Então, essa experiência foi totalmente nova. O primeiro item, eu vou falar logo do cabelo, tá? Ó, o primeiro item, vamos falar do cabelo. O cabelo tá enorme, tá vendo? Tá nesse tamanho aqui. E também ele tá sujo. 22 dias sem lavar o cabelo. 23 dias, né? Pós-operatório, sem lavar o cabelo. E não tá caindo nenhum fiozinho sequer. Não estou com queda. O cabelo tá bem forte, mas tá muito sujo. Dá pra ver que ele tá grudado de óleo, tá vendo? Porque tá há 23 dias sem lavar. Ó como ele tá sujo. E só a franja que eu lavei, cortei, pra... Pra deixando o cabelo modelado, né? A franja eu lavei já duas vezes, mas só essa partezinha da frente e nada mais. Então, não tô com queda, nenhum fio. E hoje são 23 dias pós-parto. Vale lembrar que durante a gestação eu tomei vitamina. Uma bem completona pra gestante. Ó. Foi a Maternite Geste. Essa é a vitamina que eu tomei na gestação. Ainda tem alguns. E ela é bem completa. Sem açúcar, sem calorias. E com ácido fólico, tá? Então, eu tomei essa vitamina durante toda a gestação. E eu também tomei colágeno, tá gente? Então, esses dois suplementos, eles sempre estiveram comigo na gestação. Tá bom? Primeiro, eu coloquei assim, como foi a recuperação pós-parto. A recuperação dos pontos. A recuperação dos pontos foi bem complicada, porque assim... Não que eu não tive nenhuma infecção, nem nada do tipo. Mas é porque a cicatrização, ela é bem, bem chatinha e incomoda os pontos a todo momento. Você... Quando você vai espirrar, quando você vai tossir, quando você vai deitar, quando você vai levantar. Tudo isso incomoda na cicatrização dos pontos, tá? E no quesito medicação, o doutor me passou quatro remédios, tá? É anti-inflamatório, um pro organismo estiver lento. Passou um pra dor e um antibiótico, tá? Pra mim tomar durante sete dias seguidos. E eu tomei todos eles, não tive nenhuma inflamação. Quando deu... Onze dias? Dez dias. Quando deu dez dias, eu fui e tirei os pontos. E os pontos na retirada é super simples. Não precisa ter medo, não dói na hora de tirar os pontos. Ele só dá um piquezinho e dá uma puxadinha. Você não sente nada, nada, nada. E é muito simples a retirada. Foi uma coisa que eu fiquei com medo na hora de ir retirar os pontos, tá? A sarou por dentro, né? Por fora. Agora tá sarando por dentro. Porque por dentro demora um pouco mais. O outro tópico é cinta modeladora. Se eu usei ou se eu vou usar? Eu não usei, tá? Porque a minha maternidade disse pra não utilizar, tá? Então, eles me deram esse manual, a minha maternidade. A sua maternidade vai te dar também. Esse manual fala sobre o pré-natal, sobre o pós-parto. Sobre as consultas e sobre o enxoval do bebê também, tá? Sobre a mala maternidade, sobre o parto, sobre o pós-parto. É completão. É um folheto de vestidão que, se você nunca fez uma cirurgia, você vai ficar bem informado através desse folheto. Mas é importante você fazer uma pesquisa antes de fazer a cirurgia. Eu fiz duas cirurgias, que foi a cesário e, junto a ela, a laqueadura, tá? A laqueadura é aquele procedimento pra você não ter mais filhos, tá bom? E essa figurinha tá aqui, solanho, mamãe. Ih, mamãe, quer arrotar, quer? É, eu acho que ela quer arrotar, gente. Pausa pro vídeo. Não, tô gravando. Ai, eu tive que parar a casa desse neném. Agora, né? Então, é isso. Eu falei sobre a cinta modeladora, né? Agora, no pós-parto. Duas coisas que eu quero falar. Duas coisas que eu usei muito na maternidade foi camisolas. Eu só usei camisola, tá? Camisola e calcinha pós-parto. Foram duas coisas que eu comprei bastante. Aqui na minha cidade, a calcinha pós-parto, ela saiu R$ 25,99. Eu não sei quantas que vem. Acho que são 10. E durante todos esses dias aí de recuperação, eu tô utilizando ela. Vamos falar também sobre o fluxo de sangue, que já tá, né? Bem perto a isso. Bom, o fluxo, eu percebi que, como o doutor falou, no começo é mais acentuado. Os três, os dois primeiros dias, tá? Depois fica normal e aí acaba. Mas aí fica vindo e voltando, porque como eu fiz laqueadura, o doutor falou que agora o meu organismo vai se organizar. Porque como eu tomava anticoncepcional, eu não vou tomar mais, agora o organismo vai se arrumar sozinho, se organizar e entender que não vai ter mais, não vai mais tomar hormônio. Então, sozinho ele vai voltar ao normal a TPM no dia certo. Por enquanto, vai vir e voltar várias vezes, isso é normal. O que o médico falou lá no dia, né? Eu fiquei internada um dia e uma noite. No dia seguinte, eu tive alta. Vamos falar da anestesia, isso? Anestesia, eu fiquei preocupada. É a raque, tá? E eu não sabia como ela seria, fiquei com medo dela ser grossa, porque eu ouvi muitas histórias que ela era grossa, era mais difícil de dar. Dava embaixo na coluna, mas na verdade dá aqui assim, ó. No começo da vértebra. E eu fiquei oito horas sem conversar, tá? Depois que eu tomei a anestesia. Por quê? Porque durante esse tempo, se você conversa, entra ar, entra gases e aí eles vão ficar andando lá no local da anestesia e depois vai doer. Depois vai doer, tá? Então, por isso que é importante ficar sem conversar. Fiquei oito horas e foi bem complicado ficar sem conversar, mas deu tudo certo, eu consegui. Então, fica a dica. Se você vai fazer cesárea, você não pode conversar na anestesia, tá? Também não tive nenhuma reação à anestesia. Só uma coisa que eu percebi foi que a minha pele ficou mais seca e o cabelo também. Eu tenho vinte e tantos dias sem lavar o cabelo e o cabelo não tá brilhando igual ele fica. Geralmente, normalmente, tá? Com três dias já fica oleoso, não tá tão oleoso assim. Mas também uma dica, eu já fiz o truque do talco. Colocar talco na raia do cabelo e mexer, né? Pra diminuir a oleosidade. Tem isso também. Ah, em relação ao bebê, quem deu o primeiro banho? Ah, não fui eu, foi minha sogra. Ela deu os doze primeiros banhos, que foram doze dias que ela ficou direto comigo aqui. Bom, vamos lá, o que mais? Então, quem deu os doze primeiros banhos foi minha sogra, que ela ficou comigo aqui. Os doze primeiros dias e ela fez tudo pra mim, tá? Então, foi ela que deu. Eu banhei a partir dos doze dias. Só a partir de doze dias também, que eu comecei a lavar a louça, fazer, esquentar uma comidinha aqui. Passar a fralda do bebê, esse tipo de coisa mais leve. Mas eu não fiquei levantando o braço, nem agachando, nem nada disso. Pra poder ter uma boa cicatrização dos pontos, tá? Tanto interno como os de fora. Ah, o que foi mais difícil na recuperação dos pontos? Eu já falei, né? Sentar, levantar, espirrar, sorrir. Porque tudo isso dá a sensação de que os pontos vão abrir. Ah, qual mais difícil? Gravidez ou puerpério? Com certeza o puerpério. Porque na gestação você tem nove meses pra se acostumar com a nova rotina, pra pensar sobre isso. Pra se organizar pra quando o bebê chegar. O puerpério não. O puerpério ele chega na hora que você marcou pra fazer a sua cesárea ou quando o neném nascer no parto normal. Ele chega e fica aí os 45 dias independente se você tá pronto ou não. Então, em relação a emoções no puerpério, eu fiquei muito sensível, ainda tô, mas esse puerpério foi bem tranquilo. As vezes dava uma bugada na cabeça, então eu pegava um ar fresco, saia da cama. Eu não indico você ficar os dias tudo só dormindo de dia e de noite, só descansando. Porque isso pode te dar uma depressão, tá? Você ficar só no quarto, só deitada. Eu percebi no começo que isso tava me afetando, meu emocional. Ficar só deitada de dia, descansando e de noite também. Eu não gostei disso. Isso me deixou bem triste, assim, não sei nem como explicar. Então, eu voltei a minha rotina sem fazer as coisas, mas eu ia, sentava na sala, assistia com todo mundo. E não fiquei só trancada no quarto, entendeu? De dia e de noite pra descansar. Quando tirou o bebê, você sentiu? Não é precisamente sentir, mas você tem uma sensação de que tá realmente puxando alguma coisa, mexendo em você. E você tem essa sensação, essa sensação é real. Mas você não sente dor ou nada disso na hora da cirurgia e nem depois. Eu só senti anestesia bem de leve. A anestesia é uma agulha bem fininha, bem pequena. E você quase não sente. Então, a anestesia foi bem tranquila. Que era o que realmente eu tava mais preocupada. Minha recuperação foi totalmente saudável. A alimentação no puerpério, muito saudável também. Durante esses 22 dias, eu não comi nada que não podia. Eu segui toda a alimentação que eles dão naquele folio que eu mostrei pra vocês, a sua maternidade. Em relação à barriga. Na parte da cirurgia, é bem sensível ainda. É meio dormente. E pelo jeito, isso fica sempre dormente, onde você faz a cesárea. Pelo que eu já percebi, toda mulher que fez sente uma leve dormência. Comenta aí se você sente também. Mas não dói. E a sincatrização dos pontos foi bem tranquila. Bem, bem, bem leve mesmo. Tá? E a barriga, eu perdi 7 quilos. Mas eu tinha ganhado, acho que eram 9 quilos, né? Ou 8 quilos. Então, tá faltando uns 2,5 quilos, 3 quilos pra mim perder, pro corpo faltar ao normal. Mas eu percebo que eu ainda tô inchada em algumas partes do corpo. E minhas pernas, não. A outra coisa, quando você for fazer a sua cirurgia, eu não sei se com você vai ser assim. Mas eu acredito que vai, porque a gente fica muito tempo deitado. Mas as minhas pernas incharam bastante. Eu não conseguia ver o ossinho do pé. Então, se você vai fazer cesárea, já fica sabendo, tá? Isso pode acontecer. Sua perna pode inchar. Então, é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A Ana tá mamando aqui embaixo. E eu encerro esse relato do Poeperio aqui. Então, graças a Deus, tá sendo muito tranquilo. Achei que ia ser mais complicado. Então, fica a dica pra você. Bom, gente. Então, é isso. Se você é novo aqui, não vai embora sem se inscrever no canal, tá? Deixa um joinha aí no vídeo que ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês, quem vai fazer. Em relação à recuperação das duas cirurgias, da laqueadura e do cesáreo, os dois é tranquilo. Você pode fazer os dois juntos que é bem melhor, né? Porque você vai ter só uma recuperação. Precisa de duas. Ah, eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo grande, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Se você não viu, eu já postei aí pra vocês o vlog do dia que a Ana nasceu, tá? No canal, tá? Vão conferir aí. Tem todo o diário da gestação também, tá bom? Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.